Oi, gente! Olá! Oi! Não, isso é a Madhu, Fred. Ei! Não, isso não, isso não, isso não. Gente, esse é o meu primeiro vlog. Eu tô um pouco nervosa. Eu vou pegar a manha, mas eu aceito a ajuda de vocês. Uma dica, tema pra sugerir. Vamos lá. Pra começar o meu primeiro vlog, eu vou fazer um clássico dos youtubers, que é a tag, né, que chama. Que é 50 fatos sobre mim. Então, se você não me conhece, não se surpreenda muito comigo e não se suche. Eu juro que vou pegar menos pesado da próxima vez. Divirtam-se! Meu nome completo é Lua Maria Blanco. Inclusive, meu avô queria que meu nome artístico fosse Lua Maria Blanco. E já tinha Maria Dadu e Maria Rita e Maria Fernanda Cândido. Maria, Maria, é o som. É a cor, é o suor. É a Maria demais para o mundo. Eu nasci em São Paulo, mas eu logo me mudei pro Rio. Eu sou super carioca. Inclusive, eu adoro São Paulo, mas quando eu vou lá, com mais de uma semana, eu fico assim, cadê o mar? Eu tenho cinco irmãos. Pedro Sol, Ana Terra, Estrela Joy, Daniel Cielo e Marisol Camila. E sim, todos têm nomes de elementos da natureza. O Capitão Planeta! Ai, planeta! Eu não tenho nariz. A cartilagem do meu nariz é muito molinha e as pessoas que põem a mão no meu nariz, elas ficam surpresas que eu, de fato, não tenho nada lá. Ela afunda. Eu me mudei 15 vezes a minha vida toda. Eu tenho um fenômeno que se chama terceiro mamilo. Bem embaixo do meu peito, assim. A minha irmã, às vezes, faz bullying comigo e diz que eu precisava de um biquíni duplo que cobrisse meu mamilo. Porque ele fica exposto quando eu vou pra praia. Continuando, eu tive uma pinta no olho muito grande aqui. Foi o único procedimento plástico que eu fiz na minha vida. Me dá aflição que um olho é torto. Enfim, falhas da vida. Falo inglês a minha vida inteira. Eu fui alfabetizada em inglês, que é quando a criança começa a falar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, T, G, L, M, N, V. Sim, eu estou explicando a alfabetização porque, às vezes, as pessoas perguntam quando eu vivi. Fui aprender português bem por volta dos 10 anos de idade. Antes disso, eu aprendi espanhol. Então, na verdade, se você contar bem, português é a minha terceira língua. Os meus pais eram missionários e criaram a gente num formato meio comunidade. É uma sociedade totalmente paralela. Eu não assisti televisão até os 10 anos de idade. Ou seja, eu não tenho nenhuma referência xuxa ou angélica ou nenhum programa infantil que as pessoas ao meu redor têm. Quando eu era adolescente na escola, meus pais não deixavam eu sair. Eu nunca fui pra uma matinê. E segunda-feira na aula, todo mundo falava sobre a matinê, sobre tudo que tinha acontecido. Eu estava totalmente por fora porque minha mãe não tinha deixado eu ir. Isso foi a história da minha vida por muito tempo até eu descobrir a matriz e rebelar. Eu amo piadas internas. Todo mundo que tem algum tipo de intimidade comigo estabeleceu pelo menos 20 piadas internas comigo. Eu tive uma banda de pop rock por 4 anos chamava Lágrima Flor. Mudou de nome algumas vezes mas foi o nome que ficou. Foi a maior experiência musical da minha vida até agora. Eu sou muito calorenta. Eu tenho horror ao calor do Rio de Janeiro. Por mais que eu ame essa cidade, eu entro em depressão quando bate aquele bafo quando você sai do ar-condicionado e você sente que você não tem mais como respirar. Eu tentei ser bodyboarder na adolescência por alguns anos. Apesar de eu não ter sido muito boa eu me divertia tanto. Eu sou friends maníaca. Friends maníaca é uma paixão que transcende todas as outras paixões de tudo que eu já assisti. E Rachel Green é a minha preferida e é a minha alter ego. Foram pro futuro viram como eu ia ser adulta e voltaram e fizeram a Rachel Green. Quando eu tinha 10 anos eu peguei um piolho tão bizarro. Minha mãe cortou o meu cabelo tamanho Joãozinho que não foi um problema aos 10 anos mas aos 11 quando aquele cabelo começou a crescer fica meio fris. Eu nunca usei nenhuma droga e nem fumei um cigarro sequer. Pra não dizer que eu nunca fumei nada eu tive que fumar um cigarrinho de palha pra um teste que eu fiz mandei tão mal com aquilo na mão que eles nem ousaram me chamar pra um segundo teste. Eu só tirei a carteira de motorista aos 23 anos de idade. Eu tive dois carros na minha vida o meu segundo carro quando ele estava com 3 meses de vida eu fui embaixo de uma cachoeirinha de água que na verdade era uma avalanche de pedras que amassou a superior e a lateral do meu carro inteira. E até hoje eu guardo as recordações daquelas marquinhas de amassado do lado do meu carro. Eu sou muito fã da cantora Pink assim muito fã eu amo tudo que ela faz e tudo que ela diz e tudo que ela é. Amo Pink. Eu odeio fazer compras ir pro shopping comprar roupa eu fico aflita eu fico ansiosa e as vezes você vai pro shopping você tá suada você olha no espelho no trocador você tá branco você tá feio você fala que eu vou pra praia pegar um sol eu fico muito deprimida indo pro shopping eu não sei porquê porque eu adoro roupa nova mas eu odeio fazer compras. Eu adoro fotografar eu adoro fotos por isso que o Instagram é a minha rede social preferida eu sou a única chata que quer sempre reunir todo mundo pra fazer a foto e todo mundo fica ai que saco fazer a foto depois todo mundo me procura e fala cadê a nossa foto aí eu falo ahá sentem falta sim eu não danço eu sou péssima dançarina tudo que eu já dancei na vida foi com muito esforço e muito ensaio quando eu vou fazer testes pra musical que tem coreografia eu entro em crise de riso mas eu corro muito atrás pra compensar eu tenho um problema com senhas já perdi a senha do meu Twitter algumas vezes inclusive num momento eu não sei qual é a primeira música que eu aprendi a cantar oficialmente foi uma música chamada Se Gente Grande Soubesse que é do meu avô Billy Blanco foi uma música que meu avô fez pro meu pai cantar quando ele era pequeno e eu amo muito tem um significado muito importante pra mim porque fala sobre crianças e sobre quererem ser grande e eu sempre quis ser grande eu fico muito feliz que hoje eu sou semi-grande mentira eu tô velha pra caramba eu já fui expulsa da escola na sexta série é não na verdade eu fui convidada para sair do colégio e como disse a diretora eu olhei pra cara dela e falei convite a gente aceita ou recusa, certo? eu recuso esse convite mesmo assim eu fui expulsa eu aprendi muito em escola mas acho que no final eu levei jeito eu fiz o segundo furo da minha orelha em casa com uma amiga esse aqui e toda vez que eu uso um segundo brinquinho eu vejo ele mais caído eu fico com raiva da minha amiga que não soube mirar direito o melhor show da minha vida foi o show do Coldplay eu chorei que nem uma criança aos prantos eu frequentei uma igreja evangélica por dois anos se chamava igreja vineyard e o pastor era um manga e eu gostava muito daquela igreja sair pra eu buscar minha própria verdade mas eu tenho um carinho muito especial por tudo que eu vivi por lá eu bebo eu não exponho muito isso em rede social porque eu não gosto de expor os meus fãs menores de idade mas eu bebo socialmente sim eu gosto muito de cerveja e chope são as minhas bebidas preferidas já que estamos sendo sinceros eu falo palavrão não sou desbocada como galera que fala ah fala ah fala ah palavrão toda hora eu sou provavelmente a pessoa mais carnívora que você vai ver em toda a sua vida se eu sinto cheiro de carne eu vou andando naquela direção porque eu preciso estar lá quando eu não como carne eu me sinto vazia eu fico triste eu preciso de carne na minha vida principalmente picanha principalmente churrasco ou o Dalton Vick do Paris 6 que é o meu prato preferido mas tem que ser o ponto pra mal porque carne bem passada não existe eu tenho um problema sério com pipoca é eu não paro de comer até ele acabar e eu preciso comer pipoca pelo menos todos os dias a pipoca é a minha maior companheira de maratona de séries de cinema qualquer coisa que traz alegria tem que ter pipoca meu primeiro trabalho como atriz foi uma novela em que eu fiz elenco de apoio pra quem não sabe elenco de apoio é uma figuração de luxo onde você tá sempre ali e colocado em lugares e eles podem ou não te dar falas a novela se chamava Três Irmães em determinado momento da novela eles decidiram que eu ia me dar um nome porque eles simpatizaram com a minha cara e decidiram que meu nome ia ser Luana numa cena com Kaique Brito era pra ele me chamar de Luana e na hora ele esqueceu e gritou Lua no meio da cena então até quando era pra eu ter o nome do personagem era o meu próprio nome então não valeu não valeu não valeu foi figuração de luxo mesmo uma das maiores alegrias da minha vida é fazer maratona de série Grey's Anatomy Lost e Game of Thrones eu vejo muita série só que esses três realmente oh my god eu tenho muito nojo de gambar você mostra uma foto agora ela nem está aqui eu vou olhar vou fazer assim ó só de pensar agora o maior nervoso na minha vida é o barulho de unha em tecido eu não tenho respeito por pessoas que não tem palavra eu tenho horror a pessoas que falam uma coisa e fazem outra pessoas que não conseguem te olhar no olho e ser sinceros com você pode dar notícia ruim mas dá olhando no meu olho que aí eu vou te respeitar eu pareço ser uma pessoa muito brava mas no fundo eu sou uma manteiga derretida eu sou muito mais frágil do que eu pareço ser meu filme preferido é Titanic eu assisti 500 vezes o filme de Titanic eu fiquei tão aos prantos foi um choro ah, tô emocionada foi tipo não Jack, não eu sofria bullying na escola com o meu nome eu se concentrava numa música só lua vai iluminar os pensamentos dela eu tenho horror a essa música ao ponto das pessoas chamarem meu nome e eu não olhar não, não vou olhar lua não, não vou olhar eu sei que tem muita música com lua no Brasil muitas da Ivete do Milton e do Miller Botelho só que essa música específica me incomoda mais que todas porque ela foi a mais usada pra me fazer bullying e não vou iluminar o pensamento de ninguém eu nunca me formei na faculdade alguns sabem outros não eu cursei a faculdade de letras com habilitação em tradução inglês e português na PUC Rio de 2006 até não vou dizer quando e eu aprendi tudo eu fiz todas as aulas todas as matérias mas a verdade é que eu nunca peguei o diploma porque faltou o que? o que que faltou? atividades complementares o que que são? atividades complementares eu tava trabalhando aí quando eu quis cadastrar os meus trabalhos eles falaram não, isso é atividade profissional mas eu só tinha atividade profissional não tinha tempo pra ver palestra eu tava trabalhando pra me sustentar minha gente eu faço a melhor farofa do mundo então sempre que eu vou pra churrascos ou pra jantares ou qualquer coisa em casa de amigos eu sempre levo uma grande bacia de farofa é sempre uma contribuição para aquela festa e aquela celebração eu amo o café da manhã é a minha refeição preferida do dia apesar de eu não usufruir muito dela porque eu gosto muito de acordar tarde mas a experiência do happy breakfast e de ter um como eu dizia eu gosto muito de café da manhã sou apaixonada por panquecas faço um ovo mexido muito gostoso que meu pai também me ensinou e eu gosto de reunir os amigos pra fazer o que a gente chama de happy breakfast que é café da manhã feliz e é o momento em que somos mais felizes na vida meu primeiro beijo foi por volta dos 11 anos de idade eu digo por volta porque eu não lembro exatamente aquelas séries mais novas são todas embaçadas como uma época só mas eu sei que foi dentro do parquinho da minha escola que a gente chamava de mini cidade e aí quando eu fui com o menininho que foi meu primeiro beijo a gente entrou na igrejinha pra dar um selinho foi aquele selinho de criança mesmo os bagunceiros da nossa sala queriam vir pra ver eu moleca decidi que se eles querem olhar o que eu tenho que fazer tem que correr atrás deles pra bater neles até eu escorregar cair e ralar a minha mão que é onde eu consegui a cicatriz mais marcante de toda a minha vida foi o preço de eu ter dado o meu primeiro beijo eu tenho uma mão de manteiga a pele da minha mão é extremamente macia eu não sei porquê e eu não sei porquê que a minha pele veio assim mas o meu irmão Pedro sempre me chamou de butter hands que é mão de manteiga e eu me ofendia com isso porque eu achava que era porque eu não sabia fazer massagem então é isso gente eu me diverti muito fico feliz de ter sobrevivido ao meu primeiro vlog espero que vocês tenham gostado tô me divertindo muito quem gostou dá um like aqui no vídeo e se inscreva porque aparentemente tem uma inscrição a se fazer aqui pra você continuar tendo atualidades e todas as novidades e as surpresas do canal que vai ter muita coisa boa por aí entrem participem na campanha cadastrem o seu e-mail estejam ligados e me sigam nas redes sociais também minhas redes sociais estão aqui embaixo tá rolando um grupo secreto no facebook fica a dica entra lá pra saber e até o próximo vídeo beijo paz da hora te deixo voar e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau